7 de dezembro de 1941 foi a data em que ocorreu o ataque japonês à Pearl Harbor, base militar norte-americana localizada no Havaí. Após esse ataque, os Estados Unidos entraram oficialmente na Segunda Guerra Mundial. Na vida real foi assim, mas nos quadrinhos norte-americanos, os super-heróis já estavam lutando contra as potências do eixo meses antes do ataque. O primeiro gibi do Capitão América, por exemplo, foi publicado em março de 1941. O Capitão América não foi o primeiro super-herói de tibis norte-americanos. O super-homem já havia aparecido em 1938, mas ele foi um dos primeiros a trazer histórias mais engajadas na luta contra o nazismo. Foi quando se tornaram comuns tibis que traziam capas com os heróis socando ou ridicularizando os ditadores do eixo. Criado pela dupla de desenhistas Jack Kirby e Joe Simon, o Capitão América tinha como seu principal inimigo o Caveira Vermelha, um super-vilão nazista. No entanto, na aparência o Capitão América era muito mais parecido com o ideal de raça pura dos nazistas do que o Caveira Vermelha. Era alto, forte, tinha olhos azuis e por debaixo da máscara os seus cabelos eram loiros. Ou seja, o padrão de beleza nórdica que Hitler tanto admirava. Na vida real, os nazistas jamais teriam como símbolo um soldado que usasse uma máscara em forma de caveira, até porque em suas peças de propaganda, os nazistas gostavam de retratar a si mesmos como belos e simpáticos, enquanto que os judeus eram retratados como monstros. Quando foram lançados os primeiros gibis mostrando o Capitão América e outros super-heróis lutando contra o eixo, uma boa parte da população norte-americana ainda defendia a ideia de que os Estados Unidos deveriam ficar afastados do conflito. Isso, apesar do fato de que antes mesmo do ataque a Pearl Harbor, o governo norte-americano já apoiava indiretamente a Inglaterra, que estava em guerra com a Alemanha desde 1939. Mas por que os criadores desses gibis tomaram partido e assumiram sua simpatia por um dos lados no momento em que muitos dos seus compatriotas preferiam manter a neutralidade? Em primeiro lugar, porque os nazistas davam ótimos vilões para as histórias. Em segundo, mas não menos importante, está o fato de que boa parte dos criadores desses gibis tinham razões pessoais para fazer a propaganda contra o nazismo. Boa parte deles eram judeus, que eram as principais vítimas do ódio dos nazistas. Toshimana e Namor, ambos criados em 1939, estão entre os heróis cujas aventuras mais refletiram o clima político da época. Apesar de água e fogo não se combinarem, esses dois heróis se aliaram várias vezes em aventuras que tinham os nazistas e os japoneses como vilões. Nessas aventuras, também era muito comum a participação do Capitão América e de Buck, o seu ajudante. Um detalhe é que a aventura dos heróis reflete um medo comum entre parte da população norte-americana depois do ataque a Pearl Harbor, o medo de uma invasão alemã ou japonesa nos Estados Unidos. Embora isso fosse bastante improvável, pois nem a Alemanha e nem o Japão dispunham de recursos para enviar aviões que pudessem bombardear as cidades norte-americanas. Vale lembrar que esse medo existiu também no Brasil, após submarinos alemães terem torpedeado navios mercantes brasileiros. Mas assim como no caso dos Estados Unidos, era bastante improvável, para não falar impossível, que aviões alemães conseguissem viajar da Europa para a América do Sul com o objetivo de bombardear alguma grande cidade brasileira. Apesar disso, após a entrada do Brasil na guerra, as autoridades brasileiras ordenaram um blackout em várias cidades litorâneas, para evitar que se transformassem em alvos de ataques aéreos noturnos. Outro aspecto da Segunda Guerra Mundial que é possível perceber nos gibis da época, é que o racismo não foi exclusivo do eixo, também existia no lado adversário, o dos aliados. Nos gibis norte-americanos, os japoneses costumavam ser quase retratados como anões monstruosos, tentuços e com óculos fundo de garrafa. Curiosamente, poucos exemplares dos gibis norte-americanos dessa época chegaram aos nossos dias. A principal razão é que para ajudar no esforço de guerra, o governo dos Estados Unidos pedia para as pessoas jogarem fora as revistas para que o papel fosse reciclado. Afinal, em tempos de guerra, tudo é racionado, inclusive o papel. Por isso, quem tiver em mãos um gibis daquela época, em bom estado de conservação, pode vendê-lo por um bom preço ou mesmo por uma fortuna. Alguns chegam a ser vendidos por quantias superiores a 25 mil dólares. Praticamente todos os gibis da época trouxeram aventuras mostrando os heróis engajados no esforço de guerra, o que obrigava os roteiristas a bolarem as desculpas mais absurdas para explicar por que a Segunda Guerra só terminou em 1945 e não em 5 segundos. Afinal, se os super-heróis existissem mesmo, teria sido bem mais fácil para derrotar o eixo. Com o super-homem e companhia do seu lado, quem precisa de bombas atômicas? Se vocês tiverem curiosidade em ver um pouco mais sobre a Segunda Guerra Mundial nas HQs, recomendo que leiam o livro Caveira Vermelha Encarnado, que trata literalmente sobre os nazistas. Pois bem, espero que tenham gostado desse vídeo e se quiserem que eu apareça aqui de novo, digam aí nos comentários. E não se esqueçam de ativar o sino, deixar seu like e se inscreverem nesse canal fantástico. Até um próximo vídeo.